Bom dia! Agora é bom dia. Gente, meu dia hoje começou às quatro e meia da manhã, graças a Deus. E eu mesmo assim esqueci de acordar a Heloísa e, gente, ela acordou sozinha chorando. Vovó, a senhora não me acordou, agora eu vou atrasar. A Vân passa a pegar ela às seis e vinte, tadinha. Ela acordou às seis e quinze. Aí eu falei, não chora, vovó te leva. Então, já levei a Heloísa no serviço e já... Não, serviço não. Já levei a Heloísa na escola e já aproveitei e deixei meu irmão no serviço. Gente, esse bairro é o bairro tipo nobre de Pedreira. Aqui é o Jardim São Jorge, conhecido por Morumbi. E vamos lá, né? Vamos lá que já coloquei uma história hoje que é, continua sendo, quinta-feira, 28 de março de 2019. Que vocês já sabem, né? Então, gente, aí como eu falei pra vocês, quem assistiu a história, quem vai assistir antes de eu pôr esse vídeo, Eu adiantei, gravei a história real ontem, né? Que hoje eu tenho que sair, fazer uns pagamentos que não tá dando pra fazer em casa. Vou tentar gravar alguma coisa na hora do almoço. Vou tentar mostrar um pouco da pintura. Que tá demorando demais, gente. Aquele muro, aquela paredona lá é muito grande. Esse horário aqui é terrível, gente. Terrível. O trânsito é coisa de louco. E é assim, né, gente? Ontem eu fiz uma live. Quem não assistiu, assista, por favor. Eu tô falando sobre... A Cristina... É da Flon, né? Sobre os vídeos que ela tem feito sobre o canal Clarear. Sobre as profecias dela. Que não é profecia, né? Meu Deus do céu. Deixa eu dar um pauzinho aqui. Senão vai demorar. Olha nós aqui, talvez. A nega do beiço roxo. Gente, olha lá. Eu comprei esse rodo, porque o outro já tá ruim. A pintura como tá. Olha o tantão que eu já pintei, gente. Eu não ia chegar até lá em cima, no final da parede da vizinha. Mas tive que chegar. Porque tava muito feia essa parte aí, sabe? E lá, gente, tá sendo o lugar mais difícil. Onde eu vou pôr vocês? Na escadinha menor. Porque hoje eu precisei pedir pro mozinho trazer a maior. Então, gente. Aquela parte lá, simplesmente... Vocês acreditam que tá a mais difícil? Tá a mais difícil. Porque como ela é... Ela é divisa. E foi a dona lá que fez, né? Então, o que acontece? Ela ficou... Como que fala? Ai, eles não desempenou, não sarrafiou, não passou a esponjinha, nada, sabe? Então, ela tá, tipo, com muito buraco. Não é bem buraco que fala. Então, olha o que tem que fazer, gente. Mozinha, sabe o que que... O que que precisava ser feito aqui? Ai, que medo. Aqui precisava... E aqui é assim, ó. Tipo uma rampa. Aqui precisava, na verdade, fazer um andame. Né? E... Pra poder... Pintar de uma vez só. Mas... Não tem, né? Então, nós tá se virando assim. Mas, na verdade... Eu quis só mostrar pra vocês que eu tô tendo que a parte lá de cima pincelar, gente. Eu não tô conseguindo fazer com o rodo, sabe? Agora eu comprei um rodo novo. Pode ser. Daí eu comprei um rodo novo. Aquela hora que eu vim, que eu tava conversando com vocês. Eu passei no material de construção. E comprei o rolo. Deixa eu tentar com ele. Eu não tentei ainda. Vamos ver se com ele dá. Porque, gente, no pincel... E ainda falta, gente... Bom, agora não falta metade mais, porque ontem eu pintei até de noite, sabe? Mas é complicado, porque aqui... Esse cabo também já não dá. Ah, gente, mas esse rolo aqui foi bom, viu? Olha, com ele vai dar. Bom, esse cabo não vai dar... Mas a negra do beiço roxo já providenciou outro, ó. Eu comprei esse, ó. Olha que legal, gente. Opa, cadê? Ó. Tá vendo? Ele fica gigante, ó. Só que nessa altura aqui... Deixa eu ver. É mesmo nessa altura eu vou precisar. E é complicado, gente. Aqui o corredor é um metro e meio. Então imagina, né? Não, aqui acho que não vou precisar mais, porque tem essa outra partinha aqui, né? Do cabinho. Acho que vai dar certinho lá. Vocês têm ideia, gente, que isso daqui eu só tô selando a parede? O rolo, quando é novo, ele é ruim, porque ele não vira. Então eu só tô selando a parede. E depois que eu vou ter que pintar... Ah, eu vou virar uma pintora profissional, né? Gente, essa casa aqui, da primeira vez, já fui eu que pintei. Inclusive com porta, com janela, com tudo. Olha, eu tô aqui falando com vocês, gente. Já vou agradecendo a companhia, viu? Muito obrigada a vocês que estão aí fazendo companhia pra mim, tá? Obrigadão, gente. Gratidão eterna. Olha, eu tô aqui vendo, falando com vocês. Eu pausei um vídeo ali que eu tava vendo, falando sobre maconha. Eu vou ver o vídeo inteiro e depois eu vou fazer um vídeo em cima dele. Ou baseado nele, né? Ali tá falando, gente, dos malefícios, das perdas que dá na memória, tudo. Mas a boa notícia é que é reversível, gente. Eu pausei ali pra falar pra vocês, sabe? Mostrar um pouquinho aqui e falar isso pra vocês. Aí, eu vou fazer um vídeo, vamos ver o que ele, porque é um especialista ali, né, gente? Vamos ver o que ele vai falar, o que ele vai ensinar. Então, é muito importante, essas coisas, é coisa que a gente precisa saber, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não tenho problema assim em casa. Graças a Deus, gente. Mas a gente nunca sabe, né, se um dia não pode ter na nossa casa, com nossos netos. Eu, infelizmente, tenho, né? Eu tenho meu irmão que se encontra preso. Eu tenho minhas filhas que são adictas em recuperação, porque não existe ex. A minha filha mais velha, gente, graças ao Pai, graças a Deus. Nesse momento, eu falo o nome de Deus, porque eu sei, é graças a Ele. Ela tá limpa, faz mais de 10 anos, graças a Deus. Mas vocês pensam que eu não me preocupo? Eu me preocupo. Gente, qualquer hora, eu quero mostrar ela pra vocês. Ela é linda. Ontem eu falei pra um amigo que eu ia mostrar a namorada do Victor. Gente, não vai dar pra eu gravar eu fazendo um almoço, não, porque nós já estamos com 10 minutos. Olha, aqui pra quem não sabe, é o quartinho do meu irmão, ó. A gente tinha essa estante. Aí compramos esse guarda-roupinha pra ele. E uma caminha de solteiro, improvisamos aqui, ó. Coloquei essa porta, que seria a porta de escritório. E dividimos aqui com o guarda-roupa, ó, tá vendo? E aqui no vão que ficou, colocamos outra parte que seria de escritório. Gente, eu não queria mostrar já pra vocês o quarto do Victor. Porque eu queria mostrar a casa toda pronta. Mas eu vou mostrar. Porque eu vim aqui, né? Olha, vocês lembram aquela bagunça? A cama tá desarrumada, né? Ó, pra vocês verem, gente. Não dá vontade de bater? Não parece que é uma criança de 3 anos? Olha lá. Os nichinhos que ele mesmo fez. Esse carrinho aqui, ó. Minha irmã deu pra ele. Ele era pequenininho. Ele guarda. Aqui tá a viola nova. Que já tem mais de um ano no meu Face. Tá o dia que eu dei pra ele. Aqui tá o violão mais recente que ele... Nos últimos shows, né? Ele usou. Tenho medo de cair. Não vou virar, não, gente. Ele vira, mas não vou virar. Aqui tem outra violinha, ó. Foi a primeira que ele teve. E aqui, como eu já falei, esse violão, ele ganhou do pai dele. Ele tinha 4 anos de idade. Faz 21 anos que ele tem esse violão. Aqui é a mesinha dele estudar. O notebook dele não tá aqui porque ele pegou pra ir arrumar um... Como que fala mesmo? O roteador de uma amiga nossa que travou. Aqui tá o guarda-roupinha dele, ó. Com as coisinhas da namorada. E o que eu queria mostrar pra vocês... Fábio, lembra que eu falei que eu ia mostrar? Sei que você vai ver esse vídeo, olha. Deixa eu ver como que eu faço pra mostrar melhor pra vocês a namorada dele. Deixa eu ver... Ele era bem novinho. Ele usava aparelho. Ah, que pena. Não tá dando pra ver direito. Né? Qualquer hora que ela estiver aqui, eu vou mostrar. Gente, ela é linda. Ela é linda e é farmacêutica. formada, já trabalha. Desde que pegou o diploma, já começou a trabalhar. A porta do Vitor, que era branca e azul, que ele pintou, ó. Eu pintei toda de branco porque eu não quis comprar tinta de porta. Eu pintei dessa cor mesmo. E aí, pro lado de fora, ficou da cor que já era. Ah, gente. Aí, eu vou falando tchau porque o vídeo já ficou com 13 minutos. E depois eu vou falar pra vocês sobre a bendita... Acho que eu não vou parar o vídeo já, não. Vou pausar. Oi. Gente, então, vamos finalizar o nosso vídeo de hoje. só que, gente, eu não filmei eu fazendo o almoço, tá? Porque tá muito corrido hoje, gente. Eu fiquei bastante no computador aprendendo umas coisas lá, sabe? Olha, como sempre, o arrozinho de 13 minutos porque, gente, é ótimo, viu? Muito bom. E ainda sem falar que você fecha assim, ó. Não tem perigo do mosquito. Aqui um feijãozinho de ontem esquentado. Aqui, olha, eu fiz um filézinho de frango. E aqui, gente, uma saladinha de abóbora com bastante cheiro verde. Que eu gosto muito. Eloise, hoje, agora já é uma e trinta e cinco. A Eloise, gente, sabe o que aconteceu? Acabou a bateria. Por isso que vai ter que me mandar. É, a Eloise já chegou da escola, já almoçou, eu não almoçei ainda, vou almoçar agora. Tá bom. Então, é isso. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Paz a todos. Gratidão. Até o próximo vídeo. Beijo, gente.